Morreu aos 73 anos o ator Gésio Amadeu, estava internado há quase dois meses em hospital aqui da capital paulista. Ô Marcos Leandro, qual foi a causa da morte do Gésio? Ô Peruca, o Gésio Amadeu foi tratar de problemas de hipertensão e acabou contraindo a Covid-19. Veja só, ele estava internado, contraiu a Covid, isso com certeza agravou o estado de saúde dele e o Gésio veio a falecer aqui na capital paulista. Em recente conversa com o portal R7, a mulher do ator, a atriz Gabriela Rabelo, com quem teve quatro filhos, disse que ele estava brigando para sobreviver, lutando pela vida o Gésio. O Gésio que nasceu em Minas Gerais, aí a esposa, ele deixou a esposa, a atriz Gabriela Rabelo e quatro filhos. O Gésio nasceu em Minas Gerais, começou a carreira ainda criança, aos seis anos, cantando em coral de igreja. O Gésio fez novelas, inúmeras peças de teatro, no cinema fez ao menos 14 filmes. Além do talento, o nosso Gésio Amadeu sempre teve um sorriso e um carisma gigantescos. Está aí, vai deixar saudade com certeza o ator Gésio Amadeu Peruca. O Gésio, você falou muito bem, o forte do Gésio era o sorriso dele, esse sorriso aí. O Brasil inteiro conhece o sorriso do Gésio Amadeu, descansa em paz, descansa em paz, que Deus conforte a família.